A CIDADE NO BRASIL Hoje estamos aqui na igreja de São Miguel Trabassou, este grupo que é proveniente de diversas localidades e que tem o hábito de se reunir todos os anos para comemorar, para confraternizar, para lembrar os colegas e companheiros de outros tempos. Eles pertenceram à Companhia de Caçadores 1733 que estiveram em Angola. Desta vez o convívio teve lugar em Águeda. Como habitualmente acontece nestes convívios faz parte do convívio a Eucaristia. A seguir segue-se o almoço e o recordado dos bons veículos sempre. E aqui fica um pouquinho uma amostra das pessoas presentes neste convívio que participaram na Eucaristia, que quiseram tirar esta foto de família e que, antes de ir para o restaurante, aqui fica uma filmagem das suas carinhas, mesmo que são feios. E foi a reportagem de Eucaristia. Dá certo. Obrigado.